93 milhões de clientes com certeza têm ideias chegando, têm inovações sugeridas. Acumular isso através dos heróis que atendem esses clientes, trazer isso como especificação funcional para quem desenvolve produtos e serviços e devolver, entregar conhecimento explícito, que na verdade atende aquela demanda de conhecimento tácito. Não sei se ficou claro, mas é um ciclo virtuoso e isso também precisa de processo. Então você precisa ouvir as pessoas que atendem os clientes. Normalmente, não sei se vocês já perceberam, mas nas empresas o cara é admitido, ele tem contato com o cliente, ele é promovido, vira gerente e vai se afastando do cliente, vira diretor, quando ele é muito importante que ele vê o cliente por binóculo e ele começa a falar sobre relacionamento com o cliente, tá certo? Na verdade os heróis estão na linha de frente, então ouçam quem fala com o cliente. O outro exemplo que eu queria dar, como foi citado aqui já, é a importância de você ter, primeiro, a proximidade com a academia. É aí que eu vou falar do professor do Romero. A Scopus é uma empresa, hoje 100% do banco, que tem uma proximidade muito grande com a Poli, porque ela é liderada do ponto, embora eu seja o presidente, na verdade, quem manda lá é o Wilson, o Wilson é o professor titular de ciências da computação da Poli. Então, nós criamos um núcleo de excelência, vocês vão dizer, por que que banco tem a ver com tecnologia? Banco é informação. O presidente do CIT, quando o CIT era importante, disse uma vez, we are in the information business. Quer dizer, informação é o negócio dos bancos. Então, para nós é muito importante que a gente permaneça com esse grupo de engenheiros, tá certo? Eu acho que o Wilson já deve ter orientado algumas dezenas de pós-doutorandos, né? Quer dizer, ele tem contato, ele é o cara que fez a Poli virtual. Na hora que ele fez a Poli virtual, a gente fez o nosso sistema de treinete. Que é um sistema de e-learning. Quando, em 1995, nós fizemos o primeiro.com.br, eu não sei se vocês sabem, né? Vocês hoje recebem mensagens, Olha, veja se o cadeadinho fecha, que senão o site não é seguro, né? Bom, o que tem por trás disso daí? Em 1995, o governo americano simplesmente proibia que o cadeadinho fechasse fora das fronteiras dos Estados Unidos. Você acredita nisso? Ele não deixava a Microsoft, ou quem quer que fosse, te entregar navegadores seguros. A famosa chave de criptografia, que tinha que ser 128 bits, era 64 bits. Só que, e aí, acho que tem bastante inovação, o... Eu estou com... Só mais 10 minutos. Três caras do MIT tinham escrito os algoritmos para fazer esse sistema de criptografia. Então, a escopos, daí a importância de ter excelência, engenharia, proximidade com a academia. O pessoal foi lá no MIT, comprou os algoritmos e implementou aqui. Então, a gente colocava em cima da chave de 64 bits, que não é segura, uma chave segura de 128 bits, e mostrava que fechava o tal cadeado. É por isso que o primeiro internet banking fora dos Estados Unidos, transacional, foi o do Bradesco. E foi o terceiro a nível mundial. Acho que só tinha o Wells Fargo e Bank of America. Então, se a gente não tivesse esse centro de excelência, esse núcleo de inovação, que para nós se chama escopos, nós jamais teríamos tido a oportunidade de criar um diferencial competitivo, que durante muitos anos permitiu, sem dúvida nenhuma, uma oferta mais avançada. Para vocês terem uma ideia, talvez hoje isso possa parecer simples, mas desde 1996, os clientes do Bradesco fazem aplicações online. 96. E o tempo passa muito depressa nesses dias de hoje. 1996 era realmente o início da internet. Inclusive, o Romero foi lá tentar me vender, eu vou buscar pé, para a gente botar no Shopping Fácil. Não foi? Botamos, não botamos? Botamos, foi o primeiro parceiro. Exatamente. Eu fui estagiário. Pô, então tem um pedaço daquele negócio lá. E tem outro do parque também. Pelo lar. Pelo parque. Aprendi muito a ser que o internet do parque. Bom, então, a importância da Scopus foi fundamental nesse processo. Então, para o banco manter uma empresa que não está no seu core business, se justifica em função do retorno que a gente tem. Eu queria terminar dizendo que a gente tem que tomar cuidado, por outro lado, com as bolhas. A gente viveu a bolha da internet. Eu, particularmente, outro dia escrevi as 12 coisas que eu não fiz na internet e que fizeram a gente deixar de perder bilhões de dólares. Quer dizer, vamos ser sócios da AOL. Vocês já ouviram falar? A AOL. Empresa, a maior empresa do mundo. Não existe mais, praticamente. Então, a gente tem que tomar cuidado porque hoje a gente passa por uma bolha parecida na mobilidade. E aqui, eu acho que foi falado também, a gente não deve ter modéstia, não. São países como o nosso que vão fazer as coisas novas no mundo da mobilidade. Sabem qual é a minha referência de mobile payment no mundo? É uma solução que tem no Quênia. Os americanos vão demorar muito para largar esse negócio aqui. Lá no Quênia, já nasceu na época, a telefonia nasceu na época do celular. Tudo se faz com o celular. Um outro exemplo é nas Filipinas. Então, o nível de crescimento que a gente tem hoje, com certeza, vai fomentar uma inovação maior do que nos países desenvolvidos. E a gente, como instituição financeira, tem que tomar cuidado porque muitas vezes uma inovação, o Michael Porter dizia naquela época que eu fiz o curso com ele, que vantagem competitiva é aquilo que você faz e o teu concorrente não sabe fazer. Hoje, vantagem competitiva é aquilo que você faz e o teu concorrente leva um pouquinho mais para copiar. Mas é extremamente importante quando você quer ser pioneiro dar o passo correto. Então, para nós, a existência de uma área, repito, de excelência em engenharia nos permite, sem dúvida nenhuma, estar sempre na fronteira da tecnologia. a que nós fizemos mais recente, eu não sei, quem aqui é cliente Bradesco? Levanta a mão aí. Normalmente, a gente é 20%. O pessoal está escondendo o jogo aí. A última inovação tecnológica que a gente fez que é importante e também tem pouco paralelo ao nível mundial, é que a gente analisa as veias da mão para efeito de reconhecimento do cliente como biometria. Hoje, nós temos máquinas onde você não precisa de cartão nem de senha, você põe a mão lá e saca dinheiro. E tem que ser mão viva, não adianta cortar o braço do... Porque mede o fluxo sanguíneo nas veias da mão do sujeito. E a gente vai procurar sempre dar esses saltos que nos permitam manter um posicionamento de pioneirismo. Obrigado. Graças a Deus, os diretores do Bradesco têm helicóptero para chegar e quase não chegou e estava despreparado para o painel. Muito obrigado por encantar o painel.